A Organização Mundial da Saúde informou que não houve relatos de contaminação pelo vírus Zika durante os Jogos Olímpicos do Rio, mas ainda considera o surto uma emergência sanitária mundial. Na Bahia, pesquisadores descobriram uma variação do Zika que infectou pessoas no estado. Quanto mais se conhece sobre o Zika, maiores as chances de combatê-lo. Já se sabe que veio da Ásia, é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e afeta principalmente o sistema neurológico. Em mulheres grávidas, provoca malformação e microcefalia no feto. Agora, cientistas descobriram uma mutação no vírus. Aqui na Bahia, não se sabe ainda por que a sequência genética do vírus é diferente. A descoberta dos pesquisadores baianos é mais um passo em direção a uma vacina contra o Zika. Mas ainda é preciso descobrir se o vírus que circula aqui no Brasil é mais resistente que os outros e qual o ponto fraco desse vírus. Ainda há um longo caminho até a chegada da vacina. O conhecimento ainda é limitado. Nós estamos aprendendo com o carro andando. Ele causa infecção, nós isolamos o vírus do paciente e a gente aprende. Então isso vai dar um estudo bem significativo no futuro. E o mundo tem pressa. Novos surtos surgem a cada dia. Nas últimas semanas foram confirmados casos na Guiné-Bissau e em Singapura. A Organização Mundial da Saúde continua em estado de emergência sanitária internacional.